Se não tem nenhuma informação, o número dela não aparece, nem o meu, então eu posso virar. Olha, tá vendo que ela tá online aqui, né? Tá. Olha lá, tá online. Ela falou, oi Kátia, tudo bem? Você me mandou um recado fofo, estou de férias longas. Cheguei ontem a Mr. Dunn, valeu pelo carinho. Quem sabe um dia a gente bate um papo depois das férias. Beijos. Aí eu já fui logo e mendei uma, né? Eu quase tinha um ataque cardíaco. Você nunca acha que a pessoa vai responder, né? Sim, é tão bom. Aí eu mandei pra ela, bom dia, Ana. Nossa, tô mega feliz com a sua mensagem. Sempre admirei muito pelo profissionalismo e postura. E ficaria honrada em bater um papo com você. Mas isso é na volta. Aproveitar muito essas férias e depois quero dicas de lugares legais. E assim será, porque na hora que ela falar que colocou os pés no Brasil, eu vou dar dois dias e vou mandar outra mensagem. Ah, mas o legal é, ela tá fora do Brasil. E respondeu. Ela respondeu. Que bem, que fofa. Eu achei maravilhosa. Duas coisas, chefe. Primeira coisa, eu acho que você já tem que trocar o nome ali da agenda. Aninha BFF. Bota aqui. Não, eu pus Ana Furtado Globo. Ela já tá bom. Porque eu sou perita em trocar nomes. Depois quando eu vou mandar mensagem, eu mando pra Ana errar. E ela tá na Holanda. Tem uma loja de queijo. Será que ela não traz pra gente? Você pede? O quê? Uma loja de queijo lá que tá ali em Amsterdã. Vê se ela não traz dois queijos. Tô com uma vergonha nessa caminha. Sai lá no queijeiro e come uns queijos. Não, mas é bom. E por que que eu pus Ana Furtado Globo? Aí o Rodrigo, mas a minha referência vai ser essa. Até que ela vá pra outro lugar. Até que ela vá pra outro lugar. Boa, cara. Exatamente. Mais um beijo pra Ana Furtado, que é uma fofa mesmo. Tenho acompanhado bastante a viagem dela. E ela disse que ela nasceu pra curtir a vida mesmo. E acho que ela tá certa. A gente trabalhar é muito bom, mas a gente descansar também é importante. É necessário, né? Isso é ótimo. Beijo, viu, Ana? Vai ser uma baita entrevista. Vai ser, vai. E eu falei pra ela, você escolhe onde é que eu vou. Se é no Rio de Janeiro eu vou, se for em São Paulo eu vou. A gente vai até ela. Ah, pode ser até Amsterdã. Eu também vou. A Ju, os perfeitos. Claro, hoje, Joana. Ana, aqui é o geolandês. A gente adora aquele... Bom.